É isso, vem o soco, cobra, manda no meio da área, subiu, daí a chance clara da equipe do Defensa e Justiça. O Léo Pereira subiu, e olha a saída errada do goleiro, Everton Ribeiro, acabou. Não acertando o passe, mas o Flamengo volta, Michael, não dominou no primeiro momento, ajeita, bate, queima pro gol, desvia e é gol! Faz barulho na ação! Gol! Gol, Michael, faz a festa da maior torcida do Brasil! Aí o Isla faz o passe errado no meio. João Gomes acabou furando o Rotonde na área, bateu pro gol, Diego Alves e Spalma! E olha aí, na cara do gol, Rotonde saiu, bateu pra fora! Não passou nada, hein, nação rubro-negra, Rotonde perde uma chance! Incrível, e eu só acredito porque estou narrando. Vem aí a cobrança, o chute no canto, e a bola passa muito perto, tentou e quase marcou o Frias! Numa boa oportunidade para o Defensa e Justiça! Mas vem aí o Defensa, achem, manda pro gol, Diego Alves, salvou e Spalmou! O goleiro do Mengão trabalhou e impediu o empate do Defensa e Justiça, achem! E aí chegando o Flamengo, Gabigol, bateu e quase saiu o gol rubro-negro! Quase que o Príncipe rubro-negro! E aí a passagem, Atchem, bom jogador no meio da área, sobrou o chute no canto, o Diego Alves, incrível! Incrível a defesa de Diego Alves! É nessa hora que ele aparece! E aí